E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo especial da nossa série das Pokédex brasileiras. Não, hoje ainda não é o dia em que falaremos sobre uma nova região, mas calma que logo vai chegar. Na última sexta-feira, lancei o vídeo sobre Ansu, e hoje resolvi resgatar as outras duas, Braska e Brazar, pra atender um pedido de vocês. Portanto, sejam bem-vindos a Creepdex dos Pokémons brasileiros criados pelo Fabio e pelo Diego, donos respectivamente de Braska e Brazar. Eu não vou colocar os monstrinhos de Ansu nesse aqui, beleza? Porque resolvi fazer esses vídeos especiais a cada duas Pokédex que apresentarmos no canal. Então, se querem mais conteúdo com essa temática, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo pra eu saber que estão curtindo. Além de comentar a sua própria sugestão pra série. Depois disso, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra saber quando a sua ideia se transformar em um vídeo aqui no Ligengar. Então, bora começar por Braska. O primeiro Pokémon do vídeo é Funtan. Esse bichinho peludo parece fofo, né? Mas sua descrição na Dex da região é pra lá de bizarra. Segundo lenda de algumas tribos de Braska, Funtans tornam-se invisíveis e intangíveis durante a madrugada. Truque usado pra não serem encontrados por seres humanos e aproveitarem a oportunidade pra devorá-los. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Funtan come pessoas. Essa espécie vive em campos e cemitérios, portanto é bom evitar esses lugares quando a noite cair. Seguindo, temos Tentshell. Isso que parece a sua cabeça, na verdade, é uma concha que possui partes semelhantes a olhos e boca. A real forma de Tentshell está localizado dentro dela e segue sendo um grande mistério até hoje. Isso porque, de acordo com pesquisadores e lendas locais, quando alguém se arrisca a abrir o Pokémon, seus olhos começam a sangrar, ficando cego e podendo inclusive morrer. Uma maldição que dura poucos dias, até o seu triste fim. Claro que é apenas uma teoria, pois nenhum ser humano vivo já conseguiu essa façanha. O que você acha que poderia ser dentro da concha de Tentshell? Como imagina a verdadeira forma desse Pokémon? Comenta aí embaixo a sua opinião. E eu acho que o Fábio gosta mesmo de uma pegada meio sanguinolenta. Porque vejam essa descrição do Vanpactribet. Essa é uma espécie espectral, terrível e violenta. Quando ataca uma vítima, tem por hábito deixá-la sangrando até a morte. Vanpactribet são predadores insaciáveis. Sempre atrás de uma presa e de uma boa batalha. Já que nunca negam uma briga. Manothead a mula sem cabeça de brasca seria, de acordo com boatos locais, o espírito de uma mulher que se envolveu com um padre. Após ser queimado vivo, esse Pokémon torna-se muito agressivo e capaz de queimar vilarejos e florestas por completo usando as suas chamas. Apesar do difícil adestramento, Manothead se transforma em um fiel aliado quando passa a respeitar e a confiar em seu treinador. Bizarro e estranho, Oldscloth, o Pokémon Relógio é capaz de manipular livremente o tempo. Graças a essa habilidade, ele consegue atrasar, congelar e acelerar o passar do tempo. Além de fazer viagens temporais para o passado e para o futuro. Oldscloth faz isso criando novas dimensões. Então ele seria perfeito para aquele vídeo que a gente fez aqui da Enciclopédia Pokémon em que falei sobre as espécies extradimensionais. Como dá para perceber, Droif lembra uma planta carnívora e ele usa esse visual para se camuflar no meio de matas densas e fechadas. Seus braços exalam um aroma agradável que atrai outras espécies de Pokémon. O próprio Droif é uma armadilha mortal para esses monstrinhos que se aproximam desapercebidos. Não é lá muito incomum conhecermos pessoas que têm fobia de aranhas. Então imagine elas vivendo em Brasca, lar de Nestider, o Pokémon aranha gigante. Nestider é capaz de dar grandes saltos graças a essas patas alongadas que possui e que ainda são usadas para prender as suas presas. Feito isso, começa a liberar sua teia venenosa para transformar o inimigo numa verdadeira comida embalada. Seu veneno é altamente letal, então se encontrar um desses é melhor estar preparado. Ou com um Pokémon que seja adversário à altura de Nestider ou com as pernas prontas para correr. O arqui-rival da aranha é o escorpião Titayon, então imagina você estar exatamente no lugar que esses dois se encontram. Titayon é extremamente venenoso e pode matar um ser humano adulto com apenas uma única gota de seu veneno. E pra piorar, ele ainda tem um lado perverso, pois gosta de brincar com a sua presa atingindo-a em lugares específicos que torne a sua morte mais lenta e dolorosa. Os rios de Brasca são atulhados de Pissaraminas, o Pokémon Piranha. E por representar esse Pokémon, Pissaraminas são especialistas em mordidas. Seus dentes são capazes de quebrar até mesmo o metal mais rígido do mundo. Altamente predativos, essa espécie morde tudo que vê pela frente, inclusive outros de sua espécie. Quando dois bandos de Pissaraminas se encontram, eles duelam pra disputar o território. E lógico que não podia faltar um dos meus favoritos, né? E é justamente isso que esse Pokémon faz em Brasca. Sacorce te rapta qualquer ser humano que perambula sozinho. Seu olhar é capaz de amedrontar e machucar a uma certa distância e seus braços sugam a energia vital de homens e Pokémon. Definitivamente um monstrinho assustador do jeito que a gente gosta. E por fim temos o lendário Cloverand, a simbolização do caos. Em toda a história de Brasca, Cloverand só foi avistado uma única vez pra nunca mais. Nessa ocasião, o Pokémon destruiu tudo e todos que estavam ao seu redor. Sua origem é incerta. Alguns acreditam que ele chegou ao continente vindo de outro planeta. Mas há vertentes que apostam que foi criado por um projeto humano. Seja lá qual for a verdade, é bom que ele nunca mais apareça. Porque não sabemos se a população de Brasca já tá pronta pra esse encontro e a consequente batalha. Agora chegou a vez das espécies mais assustadoras de Brazar. E como essa é uma Pokédex ainda em andamento, temos um pouco menos exemplares Creeps. Mas já fica aqui o convite pra você conhecer e acompanhar o Diego. Já tem Pokémon novo desde aquele vídeo que fizemos. Então corre lá pra página do Facebook não apenas de Brazar, como também de Brasca. Deixem curtidas, comentários lá, todo o nosso amor. Os links vão estar aí na descrição desse vídeo. A primeira espécie que tá nessa lista é Cryer, o Pokémon Choro. Cryer é extremamente medroso e sensitivo. É capaz de prever acidentes terríveis e quando isso acontece, berram gritos intensos ouvido a longas distâncias na escuridão da noite. As lágrimas de Cryer simbolizam a dor da morte. E seu design faz referência apenas por enforcamento que era tradicionalmente usada na Idade Média. Mas que pasmem, continua até hoje sendo usada como forma de punição em alguns países pelo mundo. Assim como a piranha de Brasca, Stuart é o mordedor de Brazar. A minhoca da pedra é capaz de se adaptar a qualquer tipo de solo. Abrindo buracos com suas mandíbulas pra guardar alimentos e servir de abrigo pros filhotes. E é por isso que precisa ter dentes tão poderosos. Não à toa sua mordida, rachas mais sólidas rochas e metais presentes na região. A dupla de Evolutions de Brazar também fez por merecer aparecer nesse vídeo. Não por serem assustadores, mas sim incrivelmente talentosas. E vocês já sabem né, essa não é só uma série creepy, mas também que aborda curiosidades e bizarrices. E o talento dessas Evolutions são os seus olhos. Os de Galaxion podem funcionar como verdadeiros telescópios, capazes de ver os astros mais distantes da galáxia. Não à toa esse pokémon passa horas e horas observando o céu estrelado pela noite. Já a Nectarion possui olhos que enxergam mais cores do que qualquer ser humano. Isso acontece por conta da alta sensibilidade deles à luz. Um dos meus favoritos também nessa deck está aqui. Rayterion possui um corpo repleto de substâncias tóxicas desconhecidas até mesmo pela ciência humana. Essa espécie de bactéria ou ameba gigante ainda pode paralisar qualquer pessoa ou pokémon. Com um simples toque de suas antenas, que também secretam toxinas terríveis. E finalmente temos Spanther. Reza uma lenda em Brasar que durante as grandes colheitas ocorreu um triste acidente. Espantalhos eram comuns nas plantações. As próprias crianças faziam eles para protegê-las e enfeitá-las. Porém, uma noite, uma dessas crianças permaneceu no meio da plantação ao cair da noite. Na busca por seu caminho de volta para casa, ela que carregava apenas uma vela para que iluminasse seus passos, tropeçou dando origem a um grande incêndio. Quando o sol raiou, todo verde havia sido substituído por destruição e a única coisa viva que restava era um pequenino Spanther no meio das cinzas. E é com essa história digna da Creepy Dex que eu vou encerrando o vídeo de hoje, fantasmas. Espero que tenham gostado. Realmente muitos de vocês me pediram esse vídeo. Então, como eu estou gostando demais de falar sobre as Fandex brasileiras, decidi aceitar a sugestão. Se quiserem outros, sugiram ainda mais aí nos comentários, beleza? E não esqueça de clicar no joinha para mostrar todo o seu apoio. É super rápido e não custa nada. De quebra, você vai estar me ajudando demais. Se puderem e quiserem, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Twitter, Facebook, WhatsApp, vale tudo, pessoal. O importante é ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.